O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a instauração da lei marcial nos quatro territórios ucranianos que Moscou afirma ter anexado em setembro, Donetsk, Lugansk e Kersson e Zaporizia. Putin anunciou a medida em uma reunião de seu conselho de segurança exibida pela televisão. A este respeito, deixe-me lembrá-lo que a lei marcial estava em vigor na República Popular de Donetsk e de Lugansk, nas regiões de Kersson e Zaporizia, desde sua entrada no território da Rússia. Agora é necessário aplicar a lei dentro da estrutura legal russa. Assinei um decreto sobre a introdução da lei marcial nestes quatro sujeitos da Federação Russa. O Kremlin publicou em seguida um decreto que confirma a entrada em vigor da lei marcial nos quatro territórios a partir de quinta-feira. Moscou anunciou a anexação das regiões após referendos organizados no fim de setembro e condenados pela comunidade internacional. O presidente russo fez a revelação da lei marcial em um momento de avanço das tropas ucranianas nos territórios controlados por Moscou. A lei marcial russa permite reforçar o exército, aplicar toques de recolher, limitar deslocamentos, impor a censura militar nas telecomunicações, proibir reuniões públicas e deter estrangeiros, entre outras medidas. O da Д see, Abraão Moura Abraão Moura O